Fala aí moçada, vamos falar agora da auxina, esse hormônio bem importante com muitas funções, milhares de funções na verdade, e que por ter tanta função tão importante, a Pro vai ter que dividir essa aula em algumas aí, senão vocês vão ficar, ai meu Deus, não aguento mais ouvir a Prof. Paula. Então, pra evitar isso, eu vou dividir essa aula em três aulinhas aí. E essa auxina, esse hormônio tão importante, a gente tem vários tipos, na verdade, de auxina, sendo que a principal auxina é essa daqui, que é o chamado ácido indol-3-acético. Para os íntimos, a aia. Então, pra gente que já tá íntimo aí da auxina, basta falar aia, que tá todo mundo sabendo que a gente tá falando de uma auxina. E aonde que vai ser produzido esse hormônio? Onde vai ser produzido a auxina? Então, esse fito hormônio, ele vai ser produzido em regiões jovens da planta, em células meristemáticas. Senhor! Que trem de célula meristemática é essa? Calma, gente, vocês vão ver isso lá no terceiro ano, lá em Isto Vegetal, mas eu já vou dar uma adiantada. Células meristemáticas, elas são células que são indiferenciadas, que têm uma alta capacidade de mitótica, então uma alta capacidade de se dividir, e que vai originar vários tecidos aí. Então, a gente tem aí, meristemas, células meristemáticas, em algumas regiões, como no ápice caulinar, ou então na região subapical da raiz, mas falando especificamente do aia, da auxina, a gente vai ter a maior produção, aquela super mega hiperprodução, bem nessa regiãozinha aqui, que é a gema apical. É, então ela é chamada de gema apical justamente porque está lá no ápice do caule. Belezinha? Essa gema apical aqui, ela serve para fazer o alongamento caulinário, o crescimento longitudinal. A gente tem aqui o que a gente chama de meristema primário. Então, é o meristema que vai ser responsável por auxiliar no crescimento, no comprimento da planta. Nós temos também, em outros locais, produção de auxina, só que em uma concentração menor. A gente vai ter, por exemplo, nessas bolinhas aqui, essas bolinhas são chamadas de gemas laterais. Por quê? Porque está na lateral, né? Então, é meio... Ou também chamados de gemas axilares. Por quê? Porque parece o sovaquinho da plantinha, gente. É sim, parece. Então, eu posso ter esses dois nomes, ou gema lateral ou gema axilar. E é aqui que a gente vai ter o desenvolvimento de raminhos, de flores, de frutos, da própria folha. Então, é aqui que vai ser a ramificação da plantinha. Aí, nós temos também uma concentração menor ainda de auxina na região da gema subapical. É quase chegando lá no finalzinho da raiz. Mais ou menos por aqui, a gente vai ter essa gema subapical. Temos também em folhas jovens, nos frutos em desenvolvimento. Então, a gente tem auxina em vários locais da plantinha. Lembrando que a maior, o top top, o supra sumo da produção acontece aqui na gema apical. É isso aí. Então, vai produzir bastante aqui. E a tendência desse hormônio, desse fito hormônio, ser distribuído para baixo, ser transportado para baixo. Por isso, a gente vai falar que o transporte, como acontece aqui de cima, para baixo, é um transporte polarizado. Belezinha? Aqui, opa, volta. Então, aqui, antes da gente começar a falar das funções propriamente dita, a gente vai parar um pouquinho e vai analisar esse gráfico, que é bem importante. Já caiu aí, algumas vezes no Enem, em vestibular importante, mas é bem bacana a gente compreender o que está acontecendo aqui, porque se eu entender o funcionamento da auxina, quando eu estiver falando das funções, vai ficar bem mais fácil, bem mais late. Bora lá entender um pouquinho desse gráfico? Então, aqui eu tenho no eixo X a concentração de auxina. Quanto mais a gente vai para a direita, maior é a concentração desse hormônio. Em alguns processos seletivos, em vez de colocar auxina, eles colocam concentração de aia. Mas como a gente já está íntimo da auxina, a gente sabe que aia é um tipo de auxina. Então, se eu estou falando do aia, vai servir para a auxina como um todo. No eixo Y, aqui a gente tem o crescimento da plantinha. Temos aqui o ponto zero. Para cima do ponto zero, seria o estímulo, o desenvolvimento, o crescimento. Abaixo do ponto zero, a inibição, já não vai mais crescer. Então, vamos entender aqui. Quando a gente coloca um pouquinho de auxina, tem uma concentração baixa de auxina, nós vamos estimular o crescimento da raiz. Olha aí, está crescendo, 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 até que chega aqui, que é o chamado ponto ótimo. É o que há para a raiz, é onde ela está mais se desenvolvendo, onde ela está crescendo de montão. Mas se eu continuar acrescentando aí a auxina, estiver aumentando a concentração da auxina, aí o que acontece? Olha aí, nós vamos ter a inibição. Vai parar o crescimento dessa raiz. Em contrapartida, se eu tiver aumentado um pouco mais a concentração da auxina, eu vou ter o desenvolvimento, olha aqui, olha aqui, da gema, da gema lateral ou gema axilar. Lembrando que é aqui que nós vamos ter o desenvolvimento dos ramos, das folhas, dos frutos, das flores. Então, é bem bacana, bem importante. Da mesma forma, eu vou aumentando aqui a concentração da auxina, vai que vai desenvolvendo, vai crescendo, até que a gente chega no ponto ótimo, que é aquele ponto onde eu tenho mega, hiperdesenvolvimento dessa gema lateral, dessa gema axilar. Só que se eu passar, continuar tendo um aumento da concentração da auxina, olha lá, olha lá, nós vamos ter inibição dessa gema. E aí, no raminho, no flor, no fruto. Pois é. Em contrapartida, continuei aumentando a concentração da auxina. Olha lá quem está sendo estimulado. O caule. E vai que vai. Quanto mais a gente aumenta a concentração da auxina, mais nós temos o desenvolvimento do caule, desenvolvimento caulinar. Mas, da mesma forma que a gente viu para gemas e para raiz, vai chegar um determinado ponto, que é o ponto ótimo, que ele está de boas lá, está se achando, estou crescendo demais, que é o ponto tudo, 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 tudo de bom para o caule. E se eu continuar aumentando a concentração, olha aí, nós vamos ter inibição também desse caule. Percebam que a atuação da auxina, a sua concentração, ela vai ser diferente no caule, nas gemas e na raiz. Assim, galera, quanto maior a concentração de auxina, bom, estímulo do caule. Mas, em contrapartida, nós vamos ter inibição das gemas, inibição da raiz. Agora, se eu tiver uma pequena concentração de aia, aquela concentração titiquinha da auxina, nós vamos ter o quê? Estímulo da raiz, mas, não é suficiente para ter um desenvolvimento caulinário, estímulo do crescimento do caule. Belezinha? Bacaninha? Então, a gente vai ter concentrações diferentes de aia para o desenvolvimento de cada partezinha da planta. Sendo que, guardem isso, gente, como a gente tem aquela lá, maior produção de aia lá na gema apical do caule, o caule é o que vai se desenvolver com maior concentração do hormônio, desse fito hormônio. Então, aqui, esse caule quer dizer a gema apical, é lá no ápice do caule. Uma concentração intermediária, bacana para a gema axilar, e concentração baixa, bom para a raiz. Belezinha? Bacaninha? Guardem aí esse gráfico, porque ele é bem importante para a gente entender outras funções. Então, vamos agora começar as funções propriamente ditas da auxina. Começando com a primeira função, que é, obviamente, né? O crescimento celular, que é o que a gente estava lá comentando com o gráfico. Que, dependendo da concentração de auxina, eu tenho crescimento celular da raiz, crescimento celular da gema, crescimento celular do ápice caulinar. Então, crescimento celular é o que há para a auxina. Só que esse crescimento da célula não é um crescimento que a gente diz que é em número. Não! A gente vai ter, sim, um hormônio que vai ser responsável por aumentar em número de célula. Responsável pela multiplicação celular. Não é o caso. Aqui, a auxina, ela vai ser responsável pelo alongamento celular. Então, se eu tinha uma celulinha, alongou, eu vou ter crescimento celular. Aí, gente, alguns pesquisadores começaram a se perguntar, gente, mas eu sei que a auxina, ela está relacionada com o crescimento celular por alongamento, mas como que eu posso provar que ela realmente tem essa função? Hum, deixa eu pensar. Já sei. Vou fazer um experimento. E olha só o experimento que ele fez. Ele pegou um caule jovem e decapitou. Tirou a gema pical. Tirou lá o ápice do caule. E aí, gente, o que aconteceu? Nós tivemos um crescimento muito pequenininho. Nem cresceu, quase. Olha só. E só cresceu esse pouquinho porque tem aí outros hormônios. Mas quando ele decapitou o caule, tirou a partezinha, a gema pical, nós tivemos um crescimento bem pequeno. Aí ele falou assim, bom, estou no caminho certo, né? Para provar. Aí o que ele fez? Ele continuou o seu experimento. Ele pegou de novo um caule jovem. Também decapitou. Tirou lá o ápice. Tirou a região onde tem a gema apical. Só que ele colocou novamente o ápice. Ele colocou novamente a região que tem a gema apical. E aí, aí, o que aconteceu? Olha lá o tanto que cresceu esse caule. É. E aí ele conseguiu provar que realmente aqui na gema apical nós temos uma grande concentração de auxina que é responsável pelo crescimento celular. Lembrando, gente, que aqui o crescimento celular é por alongamento. belezinha? Próxima função. Nossa outra função ela é chamada de dominância apical. Gente, olha aqui tudo. Biologia é o que é, né? Não tem como negar. A própria palavra já fala como que vai ter esse funcionamento, né? Se é uma dominância apical quer dizer que o ápice domina. Está tudo dominado ali. E é isso aí. Porque a gente viu que onde tem a maior produção de auxina mesmo? Aqui. É isso aí. No ápice. Na gema apical. E isso. Essa maior concentração. Essa maior produção. Vai fazer com que as outras geminhas aqui o suvaquinho a gema axilar ela seja inibida. Então a gente não vai ter a formação dos raminhos. Não. A gente vai ter apenas o crescimento e bem pouquinho ali vai ter o desenvolvimento dessas outras partes. Principalmente se for mais pra baixo. Se distanciar mais aí beleza. Mas se estiver bem próximo da gema apical a gente vai ter a inibição dessas gemas laterais. É isso aí. Por isso a chamada de dominância apical. Ah, mas eu não entendi. Vamos pegar aquele gráfico pra gente dar aquela recordada básica aquela recapituleba? Olha aí o gráfico que eu falei pra vocês. Ele é importante. Então lembra gente maior produção gema apical mas produz demais 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 e a gente viu que por mais que o caule requer uma alta concentração de auxina se tiver demais o que acontece? Inibição. E ele como não é bobo nem nada o excesso da auxina ele não vai fechar aqui ele vai mandar pra baixo lembra que ele transporte o transporte polarizado? Então o excesso da auxina vai ser transportado para baixo indo aqui onde tem as gemas laterais as gemas axilares e olha aqui no gráfico tava bacana lá de auxina né? Mas aí a gema apical mandou mais concentração de auxina e o que que aconteceu? Mais concentração de auxina nós temos inibição da gema axilar ou gema lateral por isso que a gente fala aqui o ápice domina o restante do corpite da planta então pra conseguir provar essa dominância apical fizeram experimento também então eles deixaram esse primeiro vazinho como controle sem mexer então a gema que tava lá com a sua aia toda de boas ai vou crescer vou aumentar de tamanho e vocês embaixo é vocês que fiquem nibidos aí dominância apical super show né? bem demonstradinho nesse segundo vaso o pesquisador fez o que? cortou a gema apical e pra evitar que essa gema apical ela se desenvolvesse novamente ele colocou essa substância chamada de lanolina pura e ela impediu então que houvesse a formação a produção do aia da auxina e olha aí gente sem aquele transporte polarizado para baixo do excesso da auxina tava joinha tava no ponto ótimo a concentração da auxina e em ponto ótimo nós temos estímulo e com esse estímulo nós vamos ter o surgimento dos raminhos aí vai ocorrer a ramificação pra provar que realmente é a auxina a responsável pela dominância apical e não simplesmente o topo ele pegou um terceiro vazinho ele manteve a lanolina mas ele aplicou a auxina então por mais tivesse decapitado colocou ali a lanolina ele aplicou a auxina e olha aí o que aconteceu inibição das gemas laterais dominância apical pelo aia pela auxina pô professora tadinha da planta nunca na vida ela vai ter ramificação se eu deixar essa gema apical vai vai sim igual a pro falou quanto mais a gente vai se distanciar lá do ápice onde tem a mega hiper super produção de auxina e que vai mandar pra baixo naquele transporte polarizado o excesso da auxina olha aí ele tem bastante concentração bastante mas vai reduzindo a concentração até que chega lá embaixo a gente tem aquela concentração ótima de auxina e aí o que acontece estímulo da gema lateral e possibilidade de ramificação belezinha então quando a gente vê aquelas árvores que ela é mais bojudinha mais larga embaixo e vai afilando lá em cima isso se deve a dominância apical e esse experimento é bacana porque dá pra gente entender como que é feito o bonsai aquelas plantinhas super fofas muito curtas que é as plantinhas em miniatura então pra que a pessoa ela consiga manter o bonsai ela vai ter que ficar cortando as gemas apicais pra que as gemas laterais elas possam ser estimuladas assim como se eu quero fazer uma plantação que tenha frutos ah eu vou vender lá na feira frutos então eu preciso também fazer podas eu preciso cortar a gema apical em determinada altura porque se eu não fizer essa poda se eu deixar crescer vai cresce do jeito que você quer vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo além de ter um fruto mega alto que eu não vou estar lá alcançando vai ser bem difícil de colher eu vou ter uma pequena quantidade de ramificações eu vou ter a grande parte das gemas laterais sendo inibidas e a gente viu que é justamente nessas gemas laterais ou axilares que vai ter a formação de ramos flores e frutos agora se eu corto a gema apical eu vou ter estímulo das gemas laterais eu vou ter muito mais ramos muito mais flores e muito mais frutos eu consigo aí aumentar a produtividade dos meus frutinhos belezinha bacaninha e agora pessoal a Pro trouxe uma chargezinha pra gente dar uma descontraída mas vai ser pra próxima aulinha aguenta aí que a gente já vai começar a falar sobre ela beijinho deem uma descansada e voltem logo em seguir eu vou ter